A votação do PL 257 demonstra claramente essa nova realidade que o Congresso Nacional está vivendo diante do novo governo e após o impeachment da presidente Dilma. Nós ontem votamos aqui uma matéria que de há muito os estados brasileiros vêm solicitando a sua votação porque é fundamental para a sua economia e que não avançava. Não avançava porque o governo não tinha capacidade política nem credibilidade para fazer avançar. Que trata justamente da questão da renegociação da dívida com os estados. Então ontem, após uma intensa negociação, conseguimos aprovar um texto com os comprometimentos das respectivas partes. De um lado o governo abrindo mão do recebimento de algumas parcelas nesse primeiro momento. De outro lado os estados também assumindo contrapartidas, sobretudo em relação a não haver aumento de gastos acima da inflação. e isso proporcionou que o Congresso funcionasse como uma entidade capaz de promover o entendimento garantindo o pacto federativo brasileiro com mais harmonia. Isso foi extremamente importante e naturalmente que a partir de votações como esta, de assuntos polêmicos, de assuntos que precisam ser enfrentados por esta Casa, nós estamos observando que a Câmara volta a funcionar sobre o comando de um governo que tem a noção clara de onde está e aonde quer chegar. O Brasil está saindo dessa crise e o PPS está dando apoio ao presidente Temer porque quer que o Brasil volte a crescer, volte a mostrar para o mundo o grande país que nós somos.